... nas costas do nosso volante e vem muito rapaz aqui na lateral. Nós vamos colocar o peolinho para ver se conserta isso. E a gente tem um pouco mais de posto no ataque. A gente está tomando a bola e entregando toda hora e aceitando a pressão do novo. A gente precisa mudar, manter um pouco mais de posto de bola na frente e ocupar mais mil campos. Quantas alterações foram feitas, Leandro? Apenas uma.